Olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que todos, todos estejam muito bem pessoal. Me responde aí, será que aqui em Moçambique tem mulher que pesca e anda de barquinho, né? Não sei, aqui nós chamamos de barquinho, mas é malhadeira no Brasil. Eu fiquei surpreendida a gente ver mulher pescando. Ai, 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 gente do céu, a gente está precisando evoluir muito mesmo, porque no Brasil é feita muita coisa por mulheres e homens, né? Mas aqui há muita coisa que só homens fazem, então, ai, meu Deus do céu. Gente, é isso aí, sejam todos muito bem-vindos pessoal a mais um vídeo hoje aqui do canal Larissa Eunice. Eu vou reagir hoje aí, ribeirinhas pessoal, elas são incríveis. Eu admiro mesmo, são mulheres com muita força e mulheres que são mesmo aí ribeirinhas. E pessoal, você que ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, compartilhe com amigos e familiares para estar ajudado. Gente, eu estou muito feliz, estou nos 5.016 inscritos até agora. Não sei se passou, mas estou muito feliz e agradeço a todos vocês de coração, coração mesmo. E pessoal, compartilhe o máximo que puder aí, obrigada a todos pelo carinho e bora ver essa coisa incrível, bora! Gente, vejam só logo no início, ela aqui raimando, chama raimaro, né? Acho que é isso. Gente do céu, eu acho isso muito lindo ver mulher fazer coisas aqui em Moçambique e a gente tem pensado que é só para homem, de repente ver uma mulher fazendo, eu acho que é uma benção. As pessoas que assistirem aqui vão amar também, mas falando aqui que também podem existir, algumas pessoas que fazem isso, algumas mulheres, né? Eu não sei, alguns lugares mais distantes de nós, não sei, mas acho que é impossível, geralmente há coisas que mesmo só quem faz aqui é Moçambique e é homem. A gente tem um peixe fresquinho, bem preparadinho. E aí, por favor, vamos ver, gente. Será que tem algum peixe? Será que tem algum peixe? Eu também estou aqui na cidade. Até agora deu nada. Será que é o bagulho de peixe? Isso. Jacaré. Opa! Opa! Um peixinho aí. Qual é, por favor? Isso daí? Isso aqui é uma branquinha. Uau! Peixe grande esse. Cuidado! Gente do céu! E elas te pegam com a mão, o peixe, o que você imagina? Eles são lisos, então tem que tomar bastante cuidado. Olha, mais em seguida, graças a Deus, que a gente não está numa época muito boa, mas graças a Deus que hoje deu. Não, desculpa. Verdade, graças a Deus mesmo. Imagina ter esse todo peixe aí em casa para comer. Eu posso me sentir muito, muito feliz com o meu peixe fresco. Pessoal, você gosta de uma vida assim, uma vida igual das ribeirinhas? Eu amo demais. Isso aqui na verdade é a Salem, gente. É. Daí é a Salem. Esse outro que tu tirou é... É a Salem também. Olha. Um carazinho já ali. É conhecido como Salem e peito de aço. Isso. Mais salendo. Cuidado. Meu Deus, tem uma piranha, gente. O piranha tem... Isso daí é o jaraique que ela vai tirar. Isso aqui tem uma galinha, né? Sim. Tem até uma faca, gente. Se quiser pra bater, vou tirar a galinha dele. Gente, dá pra ver que acho que nessa água tem muito peixe. Estão tirando peixe de vários tipos. Ai, que delícia! Gredearam esse peixe na hora. Bem temperado com água. Deve ser um show. E a tardezinha tá... Tá rebendo, né? Sim. Eu acho que ela tá tirando aquela parte pra não... É... Morder, né? Não picar. É isso. Falam que aquela parte do peixe pode cortar, pode aleijar. Acho que é isso. Se não estou eu, não sei, gente. Nunca pesquei e tô amando ver. Ai, ai. É muito bom ver, né? Isso. Assim... É demais. É um espetáculo mesmo. E o bom é que aqui perto de casa, que a gente coloca e consegue pegar esses peixes, né? É. Vou tentar. É um pouco difícil, mas... Deixa eu só virar aqui, porque eu acho que é a posição. Talvez isso possa ajudar. Sim. Eles ficam muito enrolados assim. A pirene, que a pirene tá super brava. Interessante que eles pegaram tudo um próximo do outro, né? É. Geralmente não é assim que acontece, né, gente? Eu acho que eles estavam passando em cada domingo, sabe? É. Geralmente. E a gente não vai tirar a mercê também porque foi pra roça, né? Uhum. Chegou ainda agora. A gente... Na verdade, nós chegamos ainda agora. Mesmo. Quanta coragem. Eu ia ficar com medo, pessoal. Eu ia ficar com medo de pegar esses peixes, mas deve ser uma delícia. Uma delícia. E essas mulheres devem estar bem saudáveis, comendo coisas bem frescas, né? Acho que é muito bom, muitíssimo bom. É. Às vezes não é fácil, gente. É. Tá tirando. Muito obrigada a todos pelo carinho. Eu amei demais, demais mesmo. Ver. É... As ribeirinhas, elas nos deixam a cada dia, assim, impressionadas com a vida que elas levam lá no Brasil. Ai, ai, ai. Que delícia de peixe. Que peixe lindo. Um mais lindo que o outro e tamanho bem grande. É isso aí, pessoal. Você que ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Compartilhe aí com familiares e amigos. Eu vou deixar aí sempre na descrição o link das ribeirinhas para vocês irem lá conhecer. Você que ainda não conhece, bora acompanhar que você vai adorar a vida. Ela é pura e maravilhosa. Tchau, tchau, gente.